e me quer ver que é família boa Nilson da Costa aqui seja muito bem-vindo meu meu de canal família boa no vídeo de hoje eu trouxe um tema bastante pertinente como é que esse criador de conteúdo cara na banda como é que esse criador de conteúdo cai Angola família para ser para nós não dá não dá muita volta e direito o assunto mesmo já irá matar família família ser criador de conteúdo cai Angola é muito complicado porque que eu digo que é muito complicado e deixa só lembrar uma coisa família isso é com base que eu já vivi é com base que eu já vi muita gente que vive que vive o mesmo a mesma situação que eu família ser criador de conteúdo cai Angola não é coisa fácil porque que não digo não é coisa fácil primeira coisa é por causa da mentalidade das pessoas por causa das pessoas que te rodeam as que fazem parte do teu ciclo quando ficam saber que você tipo tá sempre em criar conteúdo para internet não digo só youtubers não digo blog de quem para quem tem página no no Facebook Instagram é para qualquer coisa mano quando você fica a saber a primeira coisa que vai acontecer você ser banalizado e eu não sei se acontece com toda a gente ou com todas as bandas ou alguns países não mas aqui em Angola assim basta sabendo que você tá aqui lá conteúdo para internet a pessoa que tá ao teu lado mesmo jeito que vai te demonstrar que vai te desmotivar ele vai te dizer que é para você não fazer isso porque você tá se a perder tempo é que aconselha aí procurar emprego que aconselha a fazer uma outra coisa mas a coisa que é mais primordial que você vez precisa que é dar uma força essa opção nem tá aí que é parte dessa força ele simplesmente vai te criticar né vai te dizer que você tá perder tempo que a coisa da internet aqui não é não dá dinheiro não te leva lá nenhum e a quem até te aconselha a desistir de falar desiste disso mandar fazer isso para que eu por exemplo né por causa dos blogs eu quando começar a fazer isso não era a minha intenção tipo e a começar a fazer o vlog eu eu simplesmente peguei tava gravando os anos é Alex no desvio dos anos eu peguei a minha cama nos ângulos 3 peguei a minha câmera com o telefone na mão quando eu andava né e depois me deu vontade depois no YouTube foi assim quando eu vi que tem algumas interações achei que a coisa era boa comecei a fazer vlog mas mesmo assim ainda há pessoas que criticam que aconselham a desistir mano então essa é uma das duas coisas que faz com que ser criador de conteúdo com a banda por causa da mentalidade das pessoas nenhuma coisa nada fácil não é família e outra coisa que é mesmo muito importante para quem cria conteúdo digital é a internet a internet cara na banda em Angola não é barato primeira coisa internet não é barato é caro e se você tiver mil quantas compras internet de chegar mais ou menos um giga aquele um giga quase que não demora não faz nada simplesmente para você entrar nas redes sociais ver algumas coisas se não que se for para carregar vídeos fazer um montão de coisa mano esquece não funciona outra coisa concernente a internet é que a internet é fraca não eu não tô a generalizar não tô a falar em todo sítio mas em alguns sítios a internet é mesmo bastante fraca e fraca velocidade é muito muito baixa tanto é que nós estamos aqui na capital tem bairros que a internet não chega e se chegar chega muito fraco você não consegue fazer quase nada eu tive nesse lado de cacoaco tentei carregar um vídeo ou seja tentei ver um vídeo nem consegui ver o vídeo o vídeo travava ficou ali travado um montão de tempo tanto é que eu desisti até quando eu cheguei na mutamba comecei a ver o vídeo novamente mano então isso é uma das coisas também para quem criador de conteúdo sabe que eu tô a dizer cara olha esse esse fator também leva muita gente muita gente a desistir a desistir por isso que a pessoa que diz a nossa internet aqui não ajuda então você vai fazer só isso para que desiste só estás a perder teu tempo mano essa é uma das coisas que muita gente rei ai só daí muita muita gente reclama da internet mano esses dois fatores fatores são alguns fatores que eu achei que tem criador de conteúdo cá em angola essas coisas não ajudam família eu só trouxe mesmo esse vídeo que é para dar esse ponto né eu vou trazer vídeos mais daqui a alguns dias então família esse é o canal nilton da costa aqui esse é o meu canal onde eu posto as minhas cenas e se você gostar do vídeo no maia dá um ponto se você acha que também tem mais algumas coisas para quem quando criador de conteúdo aqui que serve serve de empecilho que é só criar conteúdo deixei nos comentários a gente se vê no próximo vídeo e eu o basei